Fala pessoal, beleza? A gente já viu como é que faz para trocar um HD de PS4 e o quão fácil é fazer isso sem violar a garantia do aparelho. E olha, já que é para fazer isso, será que vale a pena a gente trocar por um modelo que melhore o desempenho do Playstation? Bom, a gente recebeu para testes um SSHD da Seagate, mas o que é esse tal de SSHD? Na verdade, até para explicar a sigla, SSHD vem do inglês Solid State Hybrid Drive, que é um disco híbrido. Ele une as duas tecnologias, une a tecnologia do SSD, que é uma tecnologia muito famosa pela velocidade, pela segurança, e o HD convencional, que consegue entregar uma capacidade de armazenamento muito grande com preço mais baixo. Então, unindo essas duas tecnologias, a Seagate conseguiu entregar esse produto, que se chama SSHD. Ela existe em duas versões, na versão desktop e na versão laptop. A Seagate costuma divulgar que pelo menos 5 vezes mais rápido do que um HD convencional. Bom, vamos ver então se o desempenho melhora tanto assim. Bom, para iniciar o sistema do videogame, deu para perceber que não mudou muita coisa. E em jogos mais leves, como o FIFA, por exemplo, também não teve muita diferença. Por isso, resolvemos instalar o Battlefield 1, que é um jogo um pouco mais pesado, e aí sim o SSHD se mostrou eficiente. Durante uma partida online e com o HD original do PS4, o jogo levou cerca de 21 segundos entre o início da sessão e o carregamento do mapa. Já com o SSHD, esse tempo caiu para aproximadamente 5 segundos. O que possibilitou a gente entrar no mapa antes de todos os outros jogadores, e inclusive selecionar veículos que é até mais difícil quando você está com o HD original, como por exemplo um tanque. Resumindo, se você precisa aumentar o armazenamento do seu PS4 e ainda quer melhorar o desempenho do seu videogame, então o investimento em o SSHD vai valer a pena. Bom, então se você tiver mais alguma dúvida sobre esse assunto, é só deixar aqui embaixo nos comentários que a gente responde para você. E não se esqueça, curta esse vídeo e compartilhe nas redes sociais. Até a próxima pessoal, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus